A CIDADE NO BRASIL Então, não mexe Aqui, diz o que é Quer dirigir? Aí vocês escolhem a Aquele que você falou em comentários Se o e-mail é obrigatório ou não Se entra em moderação ou não É aí E isso aí serve tanto pro... quer dizer, no caso de vocês Só serve pra aquele mural de recado Quem não tem comentários nos postos Se tivesse comentários seria aí que você Ok Mas aquele mural de recado segue Essas regras aí Tudo bem